Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo a esse vídeo aí, que seja de boa. Como é que vocês estão? Estão tudo beleza? Tudo na benção? Aqui continua todo mundo bem e as coisas caminhando por aqui, no nome de Senhor Jesus Cristo. Pediria para você que não é inscrito, está passando aí pelo canal, gostou do vídeo, se inscreva no canal, viu? Vá lá no sininho, na opção toda, todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai ser notificado. Opa, chegou o vídeo, bora assistir esse negócio aqui, viu? Espalhe aí suas redes sociais, para que outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, possam vir fazer parte dessa família, beleza? Deixe sempre o seu joinha, viu? Isso nos motiva a gente estar gravando mais vídeos, né? É sempre um comentário, viu? Para nos motivar a gente estar gravando mais vídeos, beleza? Então vamos simular para o vídeo, em nome de Jesus. Bom, já tiramos as coisas daqui, está no jeito, colocamos ali, colocamos o cimento no saco, e o tempo está muito úmido, e aí a gente vai dar continuidade aqui, nessa parede aqui. Já coloquei aqui o candurite, para poder colocar a tomada lá. Aqui dentro do banheiro, vai ter a tomada interruptor aqui, e segue a tomada para lá. Segue a tomada para cá. Vamos fazer uma linha massa ali, peneirar uma areia, para poder começar a brincadeira por aqui. Simbora, simbora para o vídeo. Olha, a areia peneirada, vai colocar daqui, cimento, cal, tudo. Agora é só mexer, para a gente ir lá para aquele, para aquela parede lá, arrochar ela lá. Simbora. Pronto, o mozinho já está aqui, olha, nessa parede. Bom dia, meu povo. Tudo bom com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus, viu? Espero que com vocês estejam tudo bem aí. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. meu irmãozinho já está passando nessa parede aqui. É, meu povo. É aquele processo, é aquele processo. É, meu povo. O carrinho está aqui, bufando aqui de massa. massa. Aqui, eu fiz esse pedaço aqui, E passei a outra mão ali, fui, vamos almoçar, já deixei esse pedaço aqui pronto, aqui. E agora vamos pegar aqui de novo, para terminar aqui, esse pedaço aqui. Precisamos, dar uma saída ali, e aí atrasou o negócio. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Simbora para o resto aqui dessa parede. Pronto, o irmãozinho está colocando ali a caixinha. para dar a tomada. É esse negócio bom? É. Bem legal de colocar. Com muita, muita paciência, vai jogando a massa. E aí atrasou o outro. Pronto, a mãozinha já amarrou aqui a outra caixinha, ó, pra poder colocar aqui, ó, na laje colocada. Depois é só, quando secar, só limpar. E esta daqui é pra ficar uma desse lado do quarto e a outra aqui do lado do banheiro. Tem aquele esquema ali. De amarrar e agora fazer um buraco no meio ali, ó. Pronto. Pronto. E assim, facinho, facinho. É só ver a posição. É só ver a posição pra poder colocar. Pensa que coisa fácil. Pensa que negocinho chato pra colocar. É só ver a posição. 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 Prontinho. É só chumbar. Assim, facinho? Assim, facinho. É só ver o resto de massa aqui. O mozinho tá usando aqui nesse pedaço aqui, ó. Pra ficar pronto esse pedaço. Até onde der aqui, ó. Deu até aqui. E lá dentro já tá pronto. E lá dentro já tá pronto. Depois eu... Eu entro lá que agora não dá pra passar. Pra mostrar a areia de lá que finalizou. O mozinho tá aqui. O mozinho tá aqui trabalhando agachadinho. De boa. É só ver o mozinho. É só ver o mozinho. É só ver o mozinho. Hoje tá... Hoje tá assim. Hoje o dia tá desse jeito. Já choveu, já parou, já choveu, já parou. E agora ela vem vindo de novo. Chega bem... Chega bem cinzento. Lá... Lá naquele... Meinho ali, ó. Lá naquele moinho ali, ó. Hoje tá assim. Ótimo, pô. Ainda deu pra fazer esse pedaço aqui. De frente aqui à porta do banheiro. Não chegou até lá em cima, não. Tá vendo? Botou um pedacinho. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. A porta aqui, ó. Isso aqui fica assim mesmo. Isso aqui vai uma porta aqui. A porta do quadro. Então não há necessidade de rebocar esse pedaço aqui, não. E a parede aqui finalizada. Agora é só... Partir pro abraço? Não. Falta a parte de cima. A parte tipo andame. Vamos subir no puleiro. Tá vendo? Faltando... Só a parte de cima agora. Graças a Deus. O resto... A de baixo tá tudo rebocado. Ainda tem três sacos de cimento. Coloquei dentro do saco plástico, que aqui... tem que tá meio chuvoso. Então é muito úmido. Aí eu coloquei na... Colocamos no saco plástico. Vamos usar aqui no saco plástico pra poder... pegar a umidade. Ajudando e dando um trato ali na ferramenta. É... Agora eu fiquei com o serviço sujo aqui ó... De limpar as ferramentas. É isso aí meu filho. Ainda tem um negocinho aqui ó... Pra descascar... Ganhamos coco seco. Ele tá verde né? Mas... Tá seco. A gente... Colocou ele ali pra descascar. O tempo... Continua me parece que não sei. Tem um trem aqui ó... Olha só... O tamanho do trem tá descendo ali ó... Tem outro ali ó... Uma benção né? Uma benção né? Tem mais por aqui ó... Né? Uma benção. O machismo também a gente já fez... Tinha as colheitas. E... Tá vindo mais. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí meu povo. Tá inchado de novo aqui. Vai limpar mato? Não. Agora a gente não vai limpar mato não. Uma hora dessa. Eu tô cansado demais da conta. Vai poder limpar mato. Agora vamos descascar coco. Na inchada? Pois é. Simbora. Vamos descascar aqui esses coco aqui. Vamos descascar aqui. Faz pra cá. Faz pra cá. Tá vendo, pô? Facinho, facinho. Gente, maravilha? Beleza? É bom demais, meu povo, é bom demais. Com esse descascaramento de coco, me despeço de vocês, viu? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E até amanhã, se o nosso bom Deus não permitir. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Até amanhã.